E aqui eu vou começar a entrar no meandro das adaptações que não são adaptações Porque primeiro a gente tem Drácula Untold, que é um filme de 2014 Ele é o meu prequel do filme, do livro, de tudo do Drácula Que ele vai contar como ele, o Vlad Impalador, que é aquela pessoa que eu falei lá no começo do vídeo Se tornou o Drácula que a gente conhece hoje Então ele não passa ali pela história da mina, dos personagens novos, não Ele vai contar a história do Vlad Impalador, o imperador, guerreiro, não sei o que lá E todos os crimes dele E o que ele fez pra conseguir vencer o exército e virar o Drácula do mito aí que ele empalava todo mundo É um filme legal, eu sei que muita gente não gosta dele, odeia esse filme Eu acho ele horroroso, mas gente, é um filme de ação Assistam e aproveitem É isso Eu gosto dele, eu gosto do Luke Evans Ele não é um ator muito ruim não, eu acho ele um ator até bom Ele fala que ele é um gostoso Então gente, assim, a gente assiste, é um filme de ação E as cenas dele são muito boas Tem algumas coisas ali que você olha do mito e você fala Meio capenga Porém, pra 2014 eu acredito que eles fizeram um trabalho muito bem Eu tinha na minha cabeça que esse filme iria ter outras continuações Porém morreu na praia Esqueceram no churrasco e não fizeram mais nada pra ele Pra você, do filme O Conde, da Netflix Que aí ele é muito parecido com o que acontece ali no Drácula de Bram Stoker Porque o Conde, ele é o... né? Ele se descobre Drácula Ele é mordido pelo Drácula e ele vira o Conde Drácula Na França Que é onde ali, né? Essa aqui é pós-revolução francesa, se não me engano É durante a Revolução Francesa Que é o gancho onde a gente vai falar em outro filme ali na frente E aí ele mora na França, participa da guerra E aí ele decide que ele vai ser anti-revolução Então ele se junta aos países Aos exércitos dos países pra acabar com revolucionários Ele passa por diversas revoluções até chegar no Chile Ele é o Pinochet O Drácula, ele é o Pinochet, né? Que a gente conhece Que é um ditador extremamente liberal e de direita no Chile E aí vocês podem procurar mais vídeos que falam sobre isso Só que ele já tá no final da vida Já aceitou Ele já fez a morte dele acontecer diversas vezes E aqui ele já tinha aceitado que ele vai ser o... Morri, né? Morri Eu já cheguei ali aqui no meu final Não quero mais viver Já tô aqui não sei quantos séculos vivos E aí ele junta a família toda dele pra fazer o inventário dele E passar pra família Só que aí a contadora que é chamada pra fazer o inventário Ele se apaixona por ela e se sente um novinho E aí o que ele começa a fazer? Aquilo que eu falei lá atrás Ele começa... Ele volta a consumir sangue Ele volta a comer coração, né? Que isso daí vai rejuvenescer ele de alguma forma De alguma forma não, né? Vai trazer ele de volta à juventude Que é o que acontece no Drácula de Blood Stoker Que é o que acontece na série Drácula E aí ele vai fazer esse rejuvenescimento dele Pensando no que ele pode fazer pra poder ficar com essa menina nova E detalhe, nenhum dos filhos dele são vampiros Por mais que ele tenha filhos Ele não passa o gene por... É... Formas tradicionais de procriar Ele só passa pro filho dele se ele morder o filho, né? E ele não mordeu o filho, não mordeu a esposa, não mordeu ninguém Ele só mordeu o mordomo dele, que também é vampiro E possivelmente pode ser que ele morde essa moça que ele quer ficar com ela Que é uma novinha E o Conde já tá velho, né? Aqui, né? Na história ele já tá velho, 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 velho mesmo É... No sentido físico e meia-idade também, né? Assista, ele é uma comédia em preto e branco maravilhosa da Netflix Vale a pena, só que é um filme em espanhol Se você não tem problema em sair do eixo língua inglesa Tá ótimo, porque esse filme vale muito a pena E aí a gente tem um outro filme, que ele é de terror Eu já cheguei a falar dele em outros vídeos Esse filme, ele foi lançado no ano de 2023 No meio do ano... Mais ou menos nesse período O filme fez dois anos agora... Um ano agora Eu não acho ele de tudo ruim Que é a última viagem do The Matter Ele tinha mais potencial, óbvio Ele podia ser muito melhor, mas ele não é Porém, eu acho que com o que ele se propõe a ser Ele foi bom Comparando o que a gente tem aqui Que foi lançado junto com ele Um filme chamado Renfield Que esse sim é uma parafernália horrorosa Que é pra ser comédia Com gore Com terror Ai, gente Olha Que inclusive tem o Nicolas Holt Que vai fazer o Jonathan No... Nosferato Que vai ser lançado esse final de ano Então, assim Esse filme, ele tinha muito potencial O Última Viagem de The Matter Que foi lançado junto com esse Renfield Ele é muito melhor Muito superior do que o Renfield O Renfield é muita galhofa É bom É divertido Aliás, não é bom Ele é divertido Mas A Última Viagem de The Matter Ele é um filme que eu achei Razoavelmente bom Ele foi um filme que me prendeu Ele vai contar ali O período de viagem do Drácula Saindo da Transilvânia E indo pra Inglaterra Não é Inglaterra, né? Ali na costa E todos os acontecimentos E, assim Ele é bem... Ele é bem gore? Mais ou menos Ele não é tão gore assim Mas eu achei que ele é bem estruturado Ele funciona muito bem esse filme Não é de todo ruim Como todo mundo tava falando É assistível A atmosfera dele é muito boa E... As atuações nem tanto Porém, prende Então se vocês querem um filme Pra ver, assim Terror Ok Basiquinho Esse aqui vale muito mais a pena E ele é rápido O filme Ele não é demorado Ele não se prolonga No que ele quer contar E eu acredito que É um filme aí Que possa vir aí A... A fazer um certo tipo de sucesso Aí em algum momento Pelo menos no streaming Ele fez até um pouco de sucesso E aí, né? Como eu já tinha falado Do Nosferatu Que vai ser lançado No final desse ano Lá quando eu falei Dos Nosferatus Eu tenho o Drácula A história nunca contada Que tá sendo dirigido agora Pelo... Tá sendo dirigido? Não, né? Foi roteirizado Tá sendo dirigido E produzido pelo Luke Besson Que eu já falei aqui Que eu gosto do Luke Besson Eu sei que ele tem Diversas questões aí Porém, eu gosto dele Com as produções dele Como diretor E esse filme aqui Eu acredito que ele Promete muito E ele é o quê? Ele vai se passar Na França Ele não é o Drácula Chegando na Inglaterra Como no livro Ele é o Drácula Eu acredito que tenha Toda a história ali Da Transilvânia Mas pelo que ele mesmo Já falou O filme Ele vai ser focado Na França Durante a Revolução Francesa Então eu não tenho Muita ideia Se o que faz sentido Ele começar na Transilvânia E depois continuar Na Inglaterra Ou se ele vai minimizar O máximo possível Transilvânia Demeter Navio, né? E focar muito mais Ali na França Nesse período Da Revolução Francesa E ele vai ser Um romance também Viu? Ele não vai ser Um filme de Aventura Tudo mais Ele vai focar Muito mais Ali no romance O título dele É uma história de amor Né? Drácula A história de amor Vamos ver com quem Que ele vai se encontrar Não sei se vai ser a Mina Não sei se ele vai se encontrar Com todos os personagens Mas eu acredito Que um outro Ainda vai ter lido o filme Mas por conta De não ser mais No mesmo lugar Eu acho que ele vai acabar Mudando algumas coisas O personagem do Drácula Vai ficar a cargo Do Caleb Que fez Logman Que foi dirigido Pelo Luke Besson Também É... A gente tem um Christopher Waltz No elenco Que assim Christopher Waltz Não precisa De falar mais nada Então aqui Eu acho que a gente Pode esperar Alguma coisa Menos ficção científica Como o Luke Besson Sempre faz E um pouco Mais de roteiro Que eu acho Que deve ser Uma coisa Que o Luke Besson Sempre precisou Um pouquinho Mas ele conseguiu Chegar lá Com o Dogma Eu acredito Que ele vai tentar Replicar isso Daí agora Chegando no Drácula Uma história De amor É... É...